Eu também tenho um cousin em Nova Iorque, ele também pode falar com mim muito bem porque eu falo inglês dessa maneira e quando eu estou em Nova Iorque, então eu falo com as pessoas e ele é muito fluido ali. Quando eu estou no Brasil, a gente fala comigo porque eu consigo falar português. Que te passa, compadre, que venga por aqui, que não tenha medo. Venga, vamos tomar uma cervecita por aí. Então é agora o tempo, para começar com isso. Vá, que eu estou tão triste, isso eu canto. Bis Klausi, der beste Basketballspieler in unserem Rehabilitationssempf, hoffnungslos Behinderte, in seinem Rollstuhl rangeflitzt kommt. Und kreischt Feuer! Música 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 Legenda Adriana Zanotto